O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser, claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Colando escombros, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Não se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Pare os aliados Sem pegar atalho Gostando ou não Gostando ou não Eu sei Pode ser É claro que ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fome Não faço nem fome Não faço nem fome Não faço nem fome